Gente, até agora eu tô completamente surpreso com essa notícia. Vamos ter um Fusca no RetroGarage. Eu entrei no VK sexta tarde e eu me deparei com uma notícia nova no perfil do RetroGarage. O criador do jogo até me marcou nela. Sem contar que depois disso, um inscrito falou que a mesma notícia tava no canal do jogo aqui no YouTube. Mas então, afinal, um Fusca realmente vai vir para o jogo? Na postagem do VK, o desenvolvedor disse que ele começou a gostar bastante do carro e começou a trabalhar em modelos 3D pra ele. Também por causa que, segundo ele, o Brasil é o terceiro país que mais joga o jogo. E um dos países que mais ama Fusca. Só pra tirar dúvidas, o país que fica em primeiro lugar é a Rússia e o segundo é a Ucrânia. Isso dentre os países que mais jogam o jogo. Inclusive, se você, assim como eu, ama Fusca, deixa o like aí pra eu trazer um vídeo sobre o carro quando ele lançar. Outro motivo pelo qual o criador quis adicionar o carro é por atualmente estarmos no carnaval. Assim, ele quis fazer esse anúncio especial justo agora de que o carro será adicionado no jogo. Ele não postou nenhuma foto do interior, mas aparentemente o exterior do carro tá pronto. Eu pessoalmente acho que seria legal se ele tivesse aquela coisa que fica na tampa do motor pra abrir. Mas mesmo se ela não vier, eu acho que já vai ser bem legal o carro. E você, acha que ele deveria adicionar algo específico no Fusca? Comenta aí, porque tem grande chance de o desenvolvedor ver o comentário e talvez adicionar. Sobre o motor, eu ainda não sei nada. O desenvolvedor não falou nada sobre isso. Mas eu chuto que deve ser um 1.300 de 46 cavalos ou 1.200 de 36 cavalos. Porque o modelo da foto é um modelo dos anos 60. Eu prefiro 1.300, mas independente de qual seja, vai ser muito legal ter esse carrinho no jogo.